Salve, salve galera! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tamo de volta! E aí? Bom, vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary de Mills. Eu só quero mostrar pra vocês, meus amigos, uma mudança que eu tive que fazer no meu computador, tá? Ó, essa daqui, como eu já tenho falado em alguns vídeos, é a minha placa, né? Só que ela deu problema, cara, ela parou de dar vídeo, não sei o motivo. É uma GTX 760, que é muito boa, usei durante muitos anos essa placa. E o conserto dela ficava em torno de R$250, R$300, R$320. Então, eu achei que não compensava, entendeu? E eu acabei deixando pra lá ela, não vou arrumar, vou jogar fora, sei lá, fazer qualquer coisa. E eu peguei essa aqui, galera, ó. Dizem que é a melhor GTX 960, né? A G1 Game. Então, eu vou fazer um box aqui pra vocês simples, né? Vou dizer tchau pra minha amiga. Amiga, você durou anos, você fez muito bem seu trabalho. Eu joguei jogos, a maioria no Ultra, 60 FPS. A maioria no Alta, esses últimos, então, eu podia jogar no Alta e no Médio tranquilamente com ela. Mas, infelizmente, né? Então, a gente vai dizer adeus pra ela, né? Tchau, amiguinha. E vamos focar agora nessa aqui, ó. Vamos abrir a caixa? Bom, com a mão só é meio complicado, né? Mas, pelo que eu vi, ela é muito bonita. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu acho que eu vou ter que dar o pause no vídeo e depois juntar os vídeos, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar. Opa, tá saindo. Tá saindo. Saiu, galera. Opa, a caixa caiu no chão. Eu vou pegar a caixa pra mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Olha aí, ó. Essas são as especificações da caixa e tal. Essas baboseiras, né? Porque o que vale mesmo é em game. É na hora de jogar mesmo. Pode falar o que quiser aqui. Mas a GTX 960, galera, é uma placa top, viu? DirectX 12. Essa é a versão de 2 GB, tá? Não é a versão de 4, não. A versão de 4 tá muito cara. Tá mais cara do que a uma GTX... É 500... É, 500... É, 1.050 Ti, tá? Então, vamos deixar a caixa aqui. Vamos abrir aqui, né? Deixa eu ver como é que abre. Ah, é assim, ó. Eita! Que bichona! Ele é muito grande, galera. Fala sério. Ele é enorme. Deixa eu ter mais espaço aqui. Nossa! Fica aí. Ele é bem maior do que eu pensava, hein? Bem maior do que a minha. Tirar do pacote. Nossa, quando essa placa saiu, eu vi na chip art, galera. Essa placa era muito cara, meu. Aí, galera. Ó, ela tem todos os pinoszinhos originais, né? O vendedor era muito conservador, né? Ó. Eu acho que ela veio até com um fair plate, né? Fair plate que fala... É, tá vendo? Ela veio com essa proteção aqui atrás. Pra proteger e deixar a placa mais... Vamos tirar ela do pacote, né? Saquinho. De nada serve, né? Mas é bom guardar, porque é a plástica original dela. E olha só o tamanho do brinquedo, galera. Ha, ha, ha! GTX 960 G1 Game. Ela, com a fonte de 400 watts reais, já segura ela muito bem, entendeu? Mas a minha é de 450. Então, é um conector de 8 e um de 6, né? Ela tá... Todas as proteções dela, tá vendo? Os plastiquinhos que protegem as entradas. O plastiquinho do SLI. E ela tem fair plate, né? Que é pra proteger e deixar a placa mais forte, né? Então, galera. Eu vou instalar ela no PC. Pra gente ver, tá? Eu também coloquei mais 8 GB de memória no meu PC. Meu PC tava só com 8. Aí eu coloquei mais 8, né? Pra ficar com 16, pra fazer a edição melhor. Que tá sofrendo o bichinho. E sem placa de vídeo, o bichinho tava sofrendo, viu? Mas agora, com a placa de vídeo e com 16 GB, vai ficar bom. E é isso aí, galera. Eu só queria mostrar pra vocês, tá? Como é. Como é a nova placa do canal. E vou fazer um vídeo mostrando a minha Steam, tá bom? Pra vocês agora, tá? Eu tô devendo faz tempo. Vou jogar um pouquinho no PC. Pra gente se divertir um pouquinho, tá bom? É isso aí, galera. Vocês estão no canal Mary Gameplay. Eu sou o Mary de Milson, tá? E galera, por favor, se vocês estão gostando dos vídeos aí, deixa um gostei aí, ó. Um likezinho, que ajuda bastante. Se inscreve no canal e acompanha os vídeos. Porque eu coloco vídeo todos os dias no canal, tá? E é isso aí. Tamo junto. E aí? Vocês querem uma dessa também? Eu quis muito, viu? E quando eu vi isso na Chip Art, eu babei, galera. Essa placa é o seguinte. Se ela não ficar... Se ela não chegar a 65 de temperatura, esse escuro não roda. Só essa dissipação aqui já mantém ela fria. Ela já fica fria. Se ela passar de 65 graus, aí esse cooler começa a girar devagarzinho, devagarzinho. Então, em questão de temperatura, essa foi considerada a melhor GTX 960. Quando ela saiu, né? É claro que depois de um tempo saiu outras, né? Mas essa é a melhor. Aí seguida da Galaxy, né? Que também é muito boa. Mas essa aqui é a melhor. Então, eu vou botar no PC e mais tarde a gente se vê, tá bom? Valeu, galera. Tudo de bom. E mais um sonho realizado. Uma boa placa de vídeo. Claro, eu queria mesmo a 1.070, né? Mas é claro que a grana não dá, né? Então, vamos ficar nessa aqui. Essa aqui eu paguei 650 reais, tá? Já com frete, tá bom? Foi muito... É que tava mais caro, mas eu dei uma chorada, chorada, chorada e o vendedor baixou. Obrigado, galera. Até o próximo. E hoje tem vídeo no canal, hein? Tem Battlefield 1 e tem Alien Isolation, tá? De Xbox. Fui! Até mais! Tchau, tchau, tchau.